Onde anda meu amor? Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Encontre na nossa cama Volta meu amor Meu coração vou te chamar Volta Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Se também você eu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Se também você eu desejo Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor